mas pra quem tá buscando empreender eu tenho uma coisa que eu costumo dizer pros meus vendedores o cara chega pra mim assim, putz, tô com dor de cabeça eu falo pra ele assim, vende, a venda cura tudo então o que você precisa fazer é vender, cara, ter resultado a pessoa com resultado e aí você não fica olhando pro palco dos outros, é o seu resultado obviamente, você tem que ser quem você é, como o Vini falou mas sai do digital sai do mandar um e-mail e esperar que algo aconteça e faz aquilo acontecer, sabe então vai vender, pô vai vender do zero a cem são cem vendas de mil pila, né, de recorrência que você recebe cem óbvio, pô pra ficar melhor e esse é o que eu sinto quando eu falo com quem tá começando, sabe eu procuro inspirar a pessoa a agir, porque só a ação causa transformação, é isso que você é o que você tem que fazer é isso que você tem que deixar